E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, aquele vídeo que vocês adoram, que é de comprinhas da Shein. Esse mês de março eu fiz um combinado com a minha irmã que a gente não ia comprar nada, então o que eu vou mostrar agora nesse vídeo pra vocês são algumas compras que eu fiz em fevereiro e que chegaram agora. E esse vídeo tá bem recheado de coisas, tem itens de vestuário, tem acessórios, tem itens aleatórios, tem sapatos, tem bolsa, então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, então, eu já estou usando, que é o quê? Este brinco, esse brinco maravilhoso, vocês sabem que eu gosto aí de acessórios um pouquinho diferentes, uma coisa chamativa, né? Algo que dá um que a mais, que nem todo mundo tem. Então assim que eu bati o olho nessa peça, eu amei, né? Embora eu não use muito acessórios prateados, mas esse aqui tava lindíssimo, eu não pude resistir. Na verdade, até tem a versão dourada dele, mas pra não ficar escuro e tal, né? Que o prata realmente tem uma durabilidade maior, então eu acabei escolhendo esse aqui, ó. Então ele é uma peça assim, ó, mais orgânica mesmo. Eles são levemente diferentes, eu acho que nem tanto, então assim, eu adoro, eu adoro essas peças mais orgânicas, com um ar aí mais fashionista. E esse aqui, eu não vou lembrar os preços, mas eu sempre vou colocar aí os links na caixa de descrição, tá? Mas não foi nada absurdo não, acho que foi um preço bem. Acho que menos de 10 reais foi, tá? Ou 13, acho que foi 13. Enfim, mas eu acho que uma peça aqui, com certeza, vale a pena. Não sei quanto a durabilidade, né? Porque realmente, ele chegou essa semana, nem usei ainda, eu tô usando a primeira vez aqui agora em vídeo com vocês. A segunda peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa blusa que eu também estou usando. Vou mostrar melhor no espelho, que assim não dá pra ver muito. Na verdade, também não usei aí na vida real, chegou agora, mas é lindíssima. Ela tem bastante, ó, bastante elasticidade, poderia ter comprado até um número menor. Ó, a manga dela é um pouco maiorzinha, essa aqui é daquela linha da Azea, o Days, enfim, não sei. Tem texturas aqui também. Olha, tem tudo pra ser uma das minhas favoritas, mas eu vou mostrar pra vocês melhor aí no espelho. Como eu falei, sempre vou deixar os links aí na caixa de descrição. E se o item estiver esgotado, porque isso acontece, né, com muita frequência, então eu vou procurar aí uma peça parecidinha aí pra vocês, tá bom? Próximo item que eu vou mostrar aqui pra vocês é bem aleatório. É um penal, aqui a gente chama penal. Mas eu acredito que muitos conheçam por estojo. Eu faço aula de desenho, então vocês já estão vendo aqui, né, materiais aí escolares, enfim. Então pra quem tá na faculdade, né, enfim, ou, sei lá, usa no seu dia a dia, com planner aí, quem gosta de itens de papelaria, esse aqui é um materialzinho aí telado, como vocês estão vendo. Tem um bolsinho aqui na frente, então eu coloquei aqui a borracha, eu e suminho, que é pra eles não, é, não pegarem aí o, não sujarem, né, por conta do, dos lápis, enfim, então eu deixei aqui separadinho. É um item bem aleatório, mas assim, de repente você tá procurando, né, no penal, um estojo diferentinho. Eu achei esse aqui bem estilosinho. Tinha outros um milhão de vezes mais bonitos, mais fofos, enfim. Por que que eu peguei esse aqui? Porque ele era mais fininho, não queria que ocupasse muito espaço. É, ele também tinha um bolso duplo e também um precinho assim, ó, chuchu. Esse aqui sim, acho que foi uns 10, 11 reais, então achei que valeu bastante a pena. Tem zíper aí, né, como já mostrei pra vocês. Eu vou me atentar muito a esse aqui, porque não é, assim, um dos itens mais interessantes, mas é útil também. Falando, assim, em itens, que não são tão interessantes, mas são úteis, temos aqui uma case pra óculos. Não, mas olha essa estampa aqui, que coisa mais linda, mais gracinha, gente, olha. Tem olhinhos aqui, são, né, um olhinho fechado, corações, esse tomzinho de rosa aqui que tá lindíssimo, ó. Tô aqui já com o óculos dentro, o óculos eu também comprei na Shein, vendedor nacional, mostrei no último vídeo. E ele é bem, bem forte, bem reforçado, e ele faz um barulhão quando fecha. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou sempre fechando com cuidadinho aqui, que é pra não assustar quem tá à minha volta, mas eu amei também esse item aqui. Super aprovado e de muita boa qualidade também. Eu fiz um vídeo completíssimo mostrando um sapato que eu comprei. Quem não viu, né, então vou dizer agora. Comprei um sapato na Shein, o primeiro sapato que eu comprei, mas naquele vídeo tá bem especificadinho toda a minha experiência de compras, como foi, como eu fiz pra comprar o tamanho correto, mostrei ele bem detalhadamente. Então aqui, pra não ficar repetitivo, pra quem já viu aquele vídeo, eu vou só mostrar aqui novamente, né, o sapato. Agora eu já usei ele na vida real, porque quando eu vi o vídeo eu só tinha usado ele por uma horinha, enfim. E agora eu já usei sim pra trabalhar, posso atestar com certeza que ele é super confortável. É lindíssimo, né, esse mocacinho aqui com recorte. A cor é impecável, todos os detalhes. Eu, olha, recomendo demais essa compra. Ele veio aqui nessa caixa, veio em volta aqui, né, um saquinho de TNT, cada um. Eu acho que nem todos os calçados vêm com essa apresentação, tá? Como eu já falei naquele vídeo, porque minha irmã comprou um e não veio assim nessa caixa. Mas a qualidade também é excelente o dela. Então eu vou recomendar aí pra quem não viu aquele vídeo que veja, porque tá bem completo. Falei tudo, tudo realmente sobre como comprar aí calçados na Shein. Então fica aqui só realmente a menção honrosa, esse sapato maravilhoso, que eu tô apaixonada por ele. Ó, tem um item aqui que é assim, nem ia mostrar pra vocês, mas já que ele tá aqui, vou mostrar também, que é o quê? Nessa embalagem aqui, com vários pacotinhos, e o que que é, gente? Quem mora em cidade de chuva vai entender. É um pacote pra guardar o guarda-chuva, tá? São vários, veio num kit aqui, acho que veio cinco ou sete, enfim. Então eu já comprei aqui pra dar um pra cada um aqui na minha casa. Por quê? Porque você vai num local, você tá com o seu guarda-chuva, ele é só sombrinho, enfim, ensopado, você não tem onde guardar. Eu ando sempre com uma sacola de mercado na bolsa. Então eu comprei isso aqui, ó, pra colocar, você fecha aqui e pronto, seu guarda-chuva tá lá protegido. Gente, é uma coisa, enfim, uma besteirinha, mas enfim, vai que você tá procurando uma solução dessas. Então, pronto, já mencionei. Agora vamos pras peças mais interessantes, que eu sei que vocês estão esperando pra ver. Falei que tinha comprado uma bolsa, na verdade, não é bem uma bolsa, é uma mochila. Olha só. Eu, né, já mencionei nesse vídeo, faço aula aí de desenho, de canto, enfim. Então, uma vez por semana eu uso mochila, e a minha mochila tava cara da derrota. Aí eu pensei, preciso de uma mochila nova. Então eu fui pra comprar no, na Shein, né, no Shopee também, pesquisei por lá, mas eu gostei dessa daqui. Então agora eu vou me atentar um pouquinho a mais, né, eu acho que essa peça precisa de alguns detalhes que eu vou explicar pra vocês. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês como ela é. Ela é uma mistura entre mochila e bolsa, assim, o detalhe dela. Ó, tem aqui esse zíper, aqui assim, ele não é muito profundo, tá, esse bolso. Temos um bolsinho aqui lateral, que eu já vou carregar aqui a minha garfinha de água. Ó, aqui o espaço, tem um bom espaço aqui. Aqui em cima ele tem um bolso, e aí dentro tem um outro bolsinho aqui. Olha que é cheiro ruim, é cheiro característico dessas peças aí de corino, de quando a gente compra, assim, demora um pouquinho pra sair. Ó, aí ela tem as alcinhas aqui atrás. As alcinhas são reguláveis, esse aqui é o máximo que chega. E aqui nós temos um outro zíper também. É um tamanho bom. Eu já tinha medido, sabia que ela era um pouquinho menor do que as mochilas que eu tenho aqui em casa. Ela também tem essa alça aqui, a lateral, então você consegue carregar, mas ela também não passa desse tamanho aqui, tá? Não tem como regular. Depois eu vou mostrar pra vocês também, né, quando eu estiver mostrando as peças no espelho, eu vou mostrar a bolsa também pra vocês verem como ela fica junto do corpo. Então, assim, o que que eu gostei dela, mas ela poderia ser melhor, por quê? Essa parte aqui do zíper, ela só vem até aqui. Então, por exemplo, eu queria colocar uma pastinha aqui dentro, né, uma pasta escolar, que é onde eu levo os meus desenhos, e ela quase não entrou. Então, isso já me irritou um pouco, tá? Então, eu acho que esse detalhe aqui tem que se atentar. Ela tem um tamanho bom, eu sabia que essa é um pouquinho menor, ela vai caber as coisas que eu preciso, mas eu gostaria que essa abertura aqui fosse maior, ela não é uma abertura muito grande, tá? O tamanho eu achei que ficou bom, e eu acho até que dá, assim, ó, não é só uma mochila aí pra você estudar, enfim, eu acho que dá pra usar no dia a dia, dá pra usar na lateral, como eu falei, ou até mesmo você, né, que de repente carrega bastante coisa, eu acho que a mochila é bastante prática, né, é interessante a gente ter uma mochila, enfim, pra passeios, né, eu acho que é legal a gente ter uma mochila, como eu falei pra vocês, a minha tava bem acabadinha, até em viagens também, então eu acho que é uma peça interessante pra ter, mas eu tenho que avisar pra vocês que essa boca aqui não abre muito, tá? Isso me deu uma irritadinha, não vou mentir pra vocês. Mas fora isso, ela é muito bonita, aqui tinha no tom de caramelo, e no tom de azul, um verde água, assim, a coisa mais linda, quase que eu comprei aquela, mas eu pensei, não, vou comprar a preta, que combina melhor aí com os meus lookinhos. Então, assim, eu gostei, mas eu vou dar um 9 pra ela, porque essa abertura aqui poderia ser maior, tá? Ainda não usei ela no dia a dia, né, não sei como ela vai se comportar, tá com aquele cheirinho, né, aquele cheirinho característico, mas fora isso, eu gostei. Bom, de roupas, essa blusa aqui, que eu já mostrei pra vocês, eu já vou mostrar pra vocês no espelho, aí nós temos essa calça aqui, maravilhosa, tá? Incrível, esse vídeo inteirinho valeu só por essa calça, porque, assim, é a calça mais bonita que você vai ver hoje. Tirando a próxima que eu vou mostrar, tá? Então, são as duas calças mais bonitas que vocês vão ver hoje. Ela é uma calça, nesse tecido acetinado, como vocês estão vendo aí, bem brilhoso, tá? Vocês, às vezes, me perguntam sobre looks pra noite e tal, enfim, eu acho que essa calça aqui é perfeita pra esse visual noite, embora que eu usei pra trabalhar, tá? Porque eu não tenho isso comigo, não. Ó, com esse look aqui, com essa blusa, eu acho que vai ficar perfeito. Gente, a vizinhança tá empolvorosa, vocês dão aquela ignorada, por favor, tá? Se eu tô gravando um domingo, é isso aí, é o que tem pra hoje. Mas, enfim, voltando pra calça, ó, ela tem bolso aqui. É um tecido acetinado, mas é um tecido acetinado mais grosso, sabe? Tem o passante, atrás ela é com elástico, pra quem não gosta muito de elástico, tá? Mas eu, pra mim, não me importei. Ela caiu como uma luva pra mim, não precisei fazer nenhum ajuste. Ela é de cintura alta, e ela desce aqui mais reta, tá? Muito bonita. Essa aqui eu acho que ainda tem. Aí, tomara que ainda tenha, gente, porque assim, essa calça é maravilhosa. Queria que todos vocês comprassem, pra gente fazer um time de calças acetinadas. Enfim, já já vou mostrar pra vocês no espelho. E a outra calça que eu falei pra vocês, que eu também estou apaixonada. Essa calça aqui. E aí, se vocês comprarem, vocês não podem me matar, porque a cor que tá aparecendo aí não é a real dela, tá? Aí tá aparecendo azul, mas ela é um verde água, tá? Mas é lindíssima também. Essa aqui é uma pantalona. E essa aqui eu comprei no vendedor nacional, tá? O nome da loja era Main. E eu comprei na Shein. Enfim, mas ela é vendedor nacional, tá? Chegou aí nas compras nacionais, veio por transportador, inclusive, porque quem compra na Shein sabe que vem pelo correio. Ó, ela tem um bolsinho. O bolsinho é até forrado, olha só. O botão aqui é encapado. Tem um zíper aqui. Bem bonita. Atrás, ela não tem elástico, né? Ela é estilo alfaiataria mesmo. Também não tem bolsinhos atrás. Ela é uma pantalona. Eu também não precisei fazer nenhum ajuste nela. Mas eu meço 1,70. Se você for mais alta do que eu, eu acho que vai ficar meio curtinha. Mas, enfim. Lindíssima. Essa aqui tem várias cores, tá? Só que os tamanhos dela estão esgotando. Assim, essa aqui, por exemplo, tinha uns dois tamanhos lá que já estavam esgotados. Mas eu acho que ela tem nove cores, se eu não me engano. Tem pink, tem roxo, tem amarelo, tem verde militar, tem preto, tem um rosinha aí, mais chiclete. Enfim, tinha de várias cores. Eu tô tentada a comprar uma de cada. Nem tem mais uma de cada pra eu comprar. Mas, enfim. Eu amei muito essa calça. E bom que o espelho, que é isso que vocês querem ver. Antes do espelho, faltou mostrar um item que eu já estava me esquecendo, que é esse cestinho aqui, ó. Eu comprei esse cesto, olha. Tem essa trama aqui. Eu acho que dentro é um material, assim, meio impermeável. E eu comprei pra ser cesto de roupa mesmo. Olha, ele tem essa alça aqui, estilo corino. Esse aqui eu também comprei, achei no vendedor nacional. Eu queria que vocês tivessem uma noção da altura, mas tá meio difícil. Mas, enfim. Tem as medidas dele. Não é muito alto, não, tá? E deixa eu colocar aqui do lado da minha mesa, que aí vocês vão ver. Ó. Ele é assim. E aí, eu realmente gostei muito da qualidade dele. Eu só fiquei meio assim, porque a estampa é aleatória, tá? Então, poderia ter vindo uma estampa aí mais feinha. Mas eu tive sorte. Gostei dela, tá? Aqui parece um azulzinho, mas eu acho que é um preto. O preto aí meio desbotadinho. E eu amei, gente. Gostei. E até fica meio de decoração. Ele tá meio molenguinho, porque ele tá vazio. Mas, enfim. Foi bem baratinho. Isso aqui, acho que foi R$25, se não me engano. E eu gostei bastante. E ele é multiuso, né? Dá pra colocar brinquedo, enfim. O que você quiser. Agora sim, vamos às peças. Aqui está, então, a blusinha. Ó. Deixa eu ficar assim, pra vocês verem a textura dela, ó. Ela estica bem. Poderia ter comprado até um número menor, porque, ó. A costura do ombro tá até aqui mais pra baixo. Mas as peças dessa linha, Daisy, né? Ou Daz, enfim, não sei. Elas costumam ser menores. Inclusive, pelas medidas, quase nunca serve em mim. Então, essa aqui, acho que é a Welly, se eu não me engano. E aí, eu acho que era pra ser mais oversized mesmo. A manga dela é, ó, mais compridinha, assim. Muito bonita, gente. Aí, ela tem essa golinha dupla. Eu achei que tinha zíper, mas não tem, tá? Ela estica, assim. Então, pode ser que, com o passar do tempo, ela fique, assim, mais esgaçadinha. Mas, a princípio, ela tá muito bonita. Olha só. Um detalhe diferente. Ela é uma blusa básica, por ser preta. Mas, ela tem todo esse charmezinho aqui. Então, eu acho que vai ser uma peça aí. Uma das minhas favoritas, eu acho. Olha só. E é um tecido que estica bem. Bem mesmo, tá? E eu poderia até ter comprado um número menor, mas eu gostei, assim. Tá? Mesmo com o braquinho mais deslocado. Acho que é a proposta dela. Então, não interfere em nada. Tô aqui já com a calça também. Então, o que eu tenho a dizer pra essa calça aqui, talvez, né, vocês não gostem. É porque ela marca, tá? Tô aqui com a blusa, ó. Dá pra ver a blusa aqui por baixo. Talvez aí não dê pra ver. Atrás também, ela marca, tá? Vocês pedem pra eu fazer um malabarismo aqui, de mostrar atrás. Às vezes, é difícil. Mas, ela dá uma marcadinha, tá? Então, tem que usar com uma lingerie correta. Mas, fora isso, eu acho que não tem problema nenhum, ó. A pochetinha tá aqui, também, presente. Não tem calça aqui. De jeito nisso, né, gente? Aqui, temos o bolsinho, o lateral também. Tem o passante. Ela é cintura alta, como eu falei. Ó, meu umbigo tá aqui, assim. Se bem que meu tronco é mais curto, né? Pra ser cintura alta aqui, não precisa muito. Aqui na lateral, ó. Como eu falei pra vocês, não precisei fazer a barra nem nada. Mas, eu tenho 1,70. Ela desce mais retinha, tá? E aí, nos pés também, já coloquei o mocassinho, o sapato, né? Pra ficar tudo numa pegada só. Já mostrou tudo numa tomada só pra vocês. Eu acho que essa roupa, né, não combina com esse calçado aqui. Mas, enfim, já que eu estava aqui com a roupa, já aproveitei pra mostrar pra vocês no espelho. Mas, esse calçado veste muito bem, gente. Excelente, um calçado, assim, muito coringa. E aqui, eu já montei um visual pronto pra vocês. Essa blusa e essa calça ficam lindíssimas juntas. Especialmente por conta das texturas aqui, ó. Que essa aqui tem uma texturinha. Embora sejam duas peças pretas, não tá nem um pouco sem graça, né? Porque aqui eu também tenho esse elemento aqui, mais acetinado, que tá super em alta, inclusive. Especialmente aquelas saias acetinadas, né? Mas, eu acho que essa calça aqui, ela é até mais usável do que as saias, tá? Porque essa aqui eu até consegui trabalhar, como eu já falei pra vocês. Então, ela ficou assim, ó. Não precisei ajustar nadinha, tá? Eu sei que peças com elástico nem sempre a gente gosta muito, né? Mas, gente, sinceramente. Eu só me importo com o que eu tô vendo aqui atrás. Tô nem aí. Enfim, já vou pegar a mochila pra vocês verem também. Ó, tem a alça pra gente levar aqui na lateral. Talvez eu até leve assim, sabe? Achei diferentinho. Né? A alça não desce muito mais do que isso também. Ela já fica aqui, ó, logo abaixo do quadril. Então, se ficasse muito mais baixa, acho que não ia funcionar. Então, ó. Com relação ao meu corpo, ela fica desse tamanho. Talvez um pouco pequena? Talvez um pouco pequena, não sei. E nas costas, se eu conseguir mostrar, ela fica assim, ó. Nessa proporção aí. Eu gostei, tá? É, não sei quanto a durabilidade, mas, enfim. Gente, esse visual aqui meu tá todo estranho, né? Só um monte de peça aí jogada, mas, enfim. É, eu gostei da mochilinha. Como eu falei pra vocês, só realmente gostaria que a abertura dela fosse um pouco maior. Mas eu gostei. E a blusa aqui, a calça, com certeza, 10 de 10. E o sapato também, 1 milhão. Só fiz ótimas compras nesse vídeo, tá? E agora sim, a outra calça. É uma pena que não aparece a cor real aí pra vocês, gente. Mas, enfim. Lindíssima. Essa aqui também não precisei ajustar. Também cintura alta. Também dá aquela marcada, ó. Vocês tão vendo aqui a blusa? Tá aqui por baixo. Ela é uma pantalona, né? Então, ela desce bem ampla. Continuei aqui com o mocassinho pra vocês verem como é a barra dela, ó. Ela nem chega a encostar no chão, né? Mas se eu tivesse aqui com um saltinho, ela ia ficar um tamanho legal. Então, se você for mais alta do que eu, talvez tenha uma dificuldade aí com ela. Ela fique curta. Porque, realmente, pantalona, né? Tem que ficar naquele tamanho ideal aí pra não ficar estranho. Né? Diferente das outras calças que não tem problema se ficar um pouquinho mais curtinha. Acho que a pantalona já fica meio estranha. A não ser que você corte e faça uma pantacur, né? Como eu falei pra vocês. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Forrado. Vocês viram antes, né? Acho que aqui não vai dar pra ver direito. Como eu falei, gente. É esse tecido assim, ó. Que marca, né? É uma falataria. Não tem como não marcar. Então, você vê aí com o que você vai usar. Com aqueles shortinhos. Eu acho que funciona bem, sabe? Aqueles shortinhos modeladores. Daí não fica marcando nada. Fica super elegante. Eu acho que pantalona favorece aí. Se não todos aí, a maioria dos corpos. Né? Ele dá aquela marcadinha na cintura. Vai abrindo assim. Eu acho super elegante. E a calça faz o visual, né? Tanto pela modelagem, mas principalmente pela cor. Eu amei esse aqui. Esse visual ficou lindíssimo. Já tá me dando aí ideias pra novas combinações. Gente, eu não consigo mostrar mais devagar do que isso. Vocês sempre falam que eu mostro muito rápido. Enfim, espero que vocês tenham conseguido ver, ó. Ela tem aqui o botãozinho encapado. Tem os passantes. Né? O zíper aqui é prateado. Mas ele também nem aparece. E é isso, ó. Ela tem bastante movimento. É um tecido bem molinho, bem confortável. Já tem outras cores, como eu falei pra vocês. E essa aqui, então, é a nossa calça pantalona. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like pra mim. Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Aqui nós temos vídeos três vezes por semana. Segundas, quartas e sextas-feiras. Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau.